Salve, salve, companheiro apaixonado por fotografia. Tudo bem com você? Tá longe do coronavírus? Fica em casa. Se resguarda aí. Vamos fazer o que tem que ser feito, tá certo? Beleza? Seja bem-vindo aqui ao canal. Eu sou o Franco Amargo. E se você não é inscrito, faz inscrição. Embaixo você vai encontrar aí. Inscreva-se. Clicou ali. Você já está inscrito. Clicou no sininho. Mágico. Esse sininho é mágico. Você passa a receber notificação de quando tem vídeo novo. Vamos lá. Ajuda o canal a crescer aí. Faz sua inscrição. Tá bom? Beleza. Hoje quero mostrar para vocês mais uma etapa aí de como funciona o Capture One. Um editor aí de fotos muito bom. Realmente poderoso. Que eu recomendo que vocês experimentem. Aproveite agora essa fase aí de quarentena aí. Abaixe o programa gratuito lá no site da Capture One. E acompanhe os vídeos aqui do canal. Para que você possa realmente sentir aí o programa e ver se você se interessa. Tá bom? É uma oportunidade boa. Hoje vou mostrar para vocês os preços do programa. Como você pode assinar o programa. E também como fazer um catálogo e abaixar suas fotos. Vamos lá? Vamos lá. Olha aí gente. Eu estou dentro do site do Capture One 20. É aqui que comercializa, que você vê os planos, que você acerta o tipo de plano que você quer, se você quiser comprar. Tá certo? Então nós temos aqui a página do Capture One. Vocês estão vendo aqui. Vou traduzir aqui, clicando lá no direito do meu mouse. Aqui no Chrome. Traduzir em português. Fica mais fácil para quem está olhando aí. Então você pode entrar aí e examinar com mais detalhes aí. As ferramentas, aquela coisa toda que eu estou mostrando passo a passo aqui no canal. Então aqui você fica por dentro dos projetos. Tem inclusive vídeos mostrando como é que funciona. Aqui vocês podem ver o antes e o depois. Tem alguns vídeos aqui embaixo de testemunho de fotógrafos que trabalham com o Capture One. Aqui tem algumas imagens que foram trabalhadas com ele. E aqui embaixo vocês vão encontrar. Tá certo? Se vocês quiserem fazer um pacote de pagar por mês. Então para todas as câmeras, o que significa? Significa que se você tiver Panasonic, tiver Olympus, qualquer câmera. Você pode fazer essa mensalidade aqui de 20 dólares. e você vai ter o programa à disposição. Se você tem uma câmera Fuji, eles oferecem por 10 dólares por mês. Se você tem uma câmera Sony também. Eles fizeram um acordo com as duas empresas e estão oferecendo aí mais barato. Se a gente passar para cá, a gente vai ver aqui a licença perpétua. O que significa aí? Significa que você pode usar a vida inteira o programa sem ter problema nenhum. Esse primeiro aqui, que está do lado esquerdo aqui, aparece Capture One Pro 20, né? Tem um bônus aqui de 145 estilos, né? E enfim, tem uma série de coisas aqui que tem de vantagem que você pode usar, né? E o custo desse programa, nesse caso aí, é 448 dólares, tá? Se você quiser só o programa sem nenhum tipo de preset, nada, ele vai custar aqui, na segunda opção, 299 dólares, hoje seria 1.500 reais. Também é perpétuo, é o vitalício, você pode usar o quanto tempo você quiser, tá? E aqui é o plano que vocês estão vendo, fazendo 12 meses, anuidade por um ano, você salva 36% e paga 180 dólares, tá? Então, 300 dólares você tem o programa vitalício, 180 dólares você tem por um ano. Vocês têm a possibilidade de abaixar o programa, olha aí. Então, vocês têm 30 dias para usar aqui o programa, é só vir aqui no site deles, clicar aqui em download, abaixar, né? Fazer a ficha completa aí, que tem que mandar o seu e-mail, aquelas coisas todas. Eles vão te mandar o link, ou você vai abaixar aqui mesmo, eu não sei direito, que eu não fiz por aqui, e você depois pode experimentar durante 30 dias. É uma boa pedida, é uma possibilidade bacana, já que agora vai ter férias aí forçadas, com a quarentena aí do coronavírus, é uma boa você abaixar aí e começar a testar, né? Eu vou deixar os links, tanto da página de entrada, como dos pacotes aqui para vocês, assim vocês entram aí e dão uma olhadinha, tá certo? Então, pessoal, agora nós vamos criar o catálogo e vamos abaixar as imagens. Vou mostrar para vocês como é o procedimento para fazer isso, tá certo? Aqui, vocês vão encontrar aqui uma pastinha aqui do lado esquerdo, tá? Essa pastinha é exatamente essas ferramentas que vocês estão vendo aqui embaixo. Olha lá, livraria, catálogo, folder, tá certo? Então, nós vamos aqui em catálogo, seria bem aqui na segunda linha, e vamos clicar aqui em mais. Vocês vejam que quando eu passo o mouse em cima ali, aparece ali, olha lá, criar um novo catálogo. Também vocês podem optar em clicar aqui em file aqui em cima, e depois em novo catálogo, tá? Esses dois caminhos aí para vocês criarem. Então, eu vou clicar aqui no maiszinho, e vou escolher novo catálogo. Novo catálogo eu vou colocar aqui, catálogo aula, ok? O drive que vai o meu catálogo, o HD, é o drive D, o HD D meu, tá bom? Vocês podem, clicando aqui, determinar qual lugar que vocês querem que seja criado o catálogo. Ok? Vou dar ok. Vocês vão ver que vai aparecer aqui uma seta. Olha aí, tá carregando. Aqui já apareceu a seta, que é para vocês abaixarem as imagens. Eu vou clicar aqui então, tá? Em cima aqui vocês têm importar da onde, e aqui procure, né? Procura, abaixe, veja do que você quer trazer as suas imagens, tá? Então, aqui eu já tenho algumas imagens que eu já trouxe, né? Que já está em catálogo. Então, eu vou clicar aqui, vocês podem ver que está cheio de catálogo aqui. Eu vou clicar aqui embaixo em escolher folder. E aqui eu vou buscar o meu folder, tá? Então, eu vou aqui, olha aí. Eu vou lá buscar, Estados Unidos. Vamos ver aqui o que eu vou pegar aqui. Vou escolher aqui as imagens que estão dentro dessa pasta. As imagens estão sendo carregadas aqui, tá? Todas as imagens estão sendo carregadas aqui. Vocês podem escolher, logicamente, as imagens que vocês querem importar ou que não quiser importar. São 395 imagens que vocês estão vendo aqui em cima, tá? Vocês podem aqui atribuir outras condições aqui, né? Se vocês quiserem abaixar o subfolder, por exemplo, se tiver vários folders, um dentro do outro, vocês podem escolher aqui. Aqui é onde está o catálogo que vocês criaram agora. D2. barra catálogo capture one. Está feito aí dentro. No D, tá certo? E assim vocês mandam importar as imagens. E elas vão sendo carregadas aqui em cima. Todas as imagens vão sendo carregadas passo a passo, olha lá. 4 de 396, 14, assim por diante, até carregar completamente. Já está terminando. Vocês estão vendo aqui. Ok, terminou. Então agora eu vou abrir aqui, olha. E vocês vão encontrar aqui, olha. Catálogo, coleção, né? Olha aqui. Todas as fotos estão aqui. Se eu clicar aqui agora, olha aí. Apareceram a imagem do lado direito. Se eu clicar numa das imagens, eu tenho a imagem aqui na tela para a gente poder começar a edição. Então olha lá em cima, catálogo. Catálogo, aula. Está certo? Está aqui no drive D, aqui embaixo. Você pode ver. Aí vocês entenderam então como é que funciona para importar a imagem. E logicamente que uma vez a imagem está aqui, só vou mostrar para vocês rapidamente aqui, mas não é o caso. Então vocês podem trabalhar, vocês podem fazer aqui o ajuste que vocês quiserem, né? Olha aí. Exposição, luz, saturação, contraste, sombra, altas luzes. Isso nós vamos mostrar passo a passo depois para vocês com mais detalhes. Então por hoje é isso aí. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aí sobre o que você viu. É sempre importante saber o que você pensa. Se puder deixar o likezinho, é importante para a gente. Deixa o likezinho aí. Beleza? Fique em paz. Fique com Deus. Até a próxima. Fique com Deus.